Olá, divinas e divinas! Tô me achando estranho desse jeito. Tudo bem com vocês? Tô certinho, hein? O vídeo de hoje é só uma brincadeirinha que eu comecei a ter aqui, tava de boa aqui hoje, nesse friozinho, essa tarde chuvosa de São Paulo, tava aqui de boa, na lagoa aqui, e resolvi sentar, brincar com um pouquinho com as maquiagens, que eu gosto de fazer, eu passo o tempo, né, distrai, relaxa, eu gosto de fazer. E fiz essa maquiagem aqui, meio que brincando, assim, a maioria das... a maioria não, todas as cores que eu usei, exceto o preto, foi da Vivai Makeup, essa paletinha aqui, ó, que eu amo, ela tem uma pigmentação maravilhosa, gente. E as cores que eu usei, eu usei daqui, né, esse tom de verde aqui, ó, opa, esse aqui, e no côncavo, esse marronzinho aqui, ó, o mais escurinho, tá? Da Vivai Makeup, né, eu gosto dela, eu comprei na Amarinhos Fernando, paguei 10 reais. Muito, é... boa ela. E o preto, que, né, como ela não tem preto, eu usei esse aqui da PH6 Cosmetics, que eu recebi, eu não... acho que foi da... da Gaspinha Importado, se não me engano, que também é parceira aqui do blog, tá? Eu usei esse pretinho aqui, ó, tá? Que é pra... aí ficou assim, ó. Tá? A base que eu utilizei é essa minha base da vida aqui, da Verídica, tá? A base HD da Verídica. E o pó, pra finalizar, foi esse aqui da Vult, tá? Eu uso a cor 04, tá? Pra mim, eu... eu... Ai, caiu. Eu acho melhor assim, eu gosto assim. E a cor é a 03 da base, tá bom? O batom depois eu mostro pra vocês, tá? E vamos lá. Eu já utilizei, gente, na... na pálpebra móvel, é... esse corretivo aqui, lápis corretivo, é da Vult. Não, é da Jasmine, tá? Essa aqui é a cor 01. Eu gosto de passar antes pra dar uma... né, uma... Como a minha pálpebra, ela é meio escura, então eu gosto de passar ele antes pra dar uma... uma vivada na cor, tá? Como eu já falei pra vocês, o verde que eu vou utilizar agora em toda a pálpebra móvel é essa daqui. Esse aqui, ó. Tá? Essa... é... Deixa eu ver. Essa paleta aqui, da Vivay, o código dela é o código 209111, tá? Eu não sei se é por isso que a gente viu uma paleta, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Vamos lá. Vamos usar esse pincel aqui, linguinha de gato, tá? E vou aplicar... Não é, na verdade, não um verde, é meio um azul, né? É da família do azul. Em toda a pálpebra móvel. Vou me basear por esse espelhinho aqui, que tem aqui embaixo. Então eu vou aplicar, dando batidinhas, né? Pelo menos é o que eu vejo os povos fazendo, né? As maquiadoras aí fazendo, né? Em toda a pálpebra móvel, tá? Né? Dando batidinhas até preencher aí a pálpebra móvel, deixando só de fora a área do côncavo, tá? Vamos lá. Desfumadinha, gente. Com esse pincel aqui, desfumar. Eu acho que esse pincel... É da Macrylan, tá? Só pra tirar um... Né? Tirar um pouquinho o excesso, tá? Só pra tirar um pouquinho do excesso mesmo. Agora eu vou vir com... É... Esse outro pincel de esfumar. E vou... Aplicar... Cadê? O outro pincel tá escondido aqui embaixo. Esse aqui, ó. Tá? E vou aplicar essa sombra aqui no côncavo. Eu tô meio sem jeito, gente. Pelo amor de Deus. Dá um desconto. Eu nunca fiz isso. Esse aqui, ó. A mais marronzinha, tá? A mais escura, né, Bruno? É... Na pálpebra, tá? E vamos lá. Aplicar só na pálpebra móvel. Ó, eu demorei tanto, gente, pra aprender a achar a minha pálpebra. A Val que o diga. Minha amiga Val. Altos papos. Que a Val também não... Ela também gosta de maquiagem. Então a gente conversava muito no WhatsApp. O Val do céu. Eu tenho a pálpebra meio por cima uma da outra, né? Assim, ó. Tá vendo? Ela é meio por cima uma da outra, então... Quem tem a pálpebra assim, é ruim de achar o... A... O côncavo, né? Eu demorei pra aprender. Aí ela me mandou uns vídeos da... Pausa para feministas. Que... O olho dela é mais ou menos igual o meu, assim. Aí eu... Aprendi um pouquinho, né? Agora eu vou me esfumar esse marrom bastante, tá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu gosto de ir sempre limpando o pincel, gente, tirando o excesso do pincel. Não sei, é uma mania minha, não sei porquê. Mas enfim. Aí eu vou esfumando e à medida que eu for sentindo necessidade, eu vou pegando mais, tá? Vamos esfumar. Vamos esfumar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esfumado, né? Depois, mais pra finalzinho, eu vou ver o que que tá faltando, mais algum detalhe. Eu acho que tá faltando destacar um pouquinho mais o azul. Porque quando a gente esfuma, né, tende a cor principal, sei lá, pelo menos comigo, gente. A cor principal não fica tão evidente, né? Então eu vou dar só uma reforçada nesse azul. Vou dar uma pincelada aqui com o pincel pra, tá vendo? Só pra misturar as cores, né? Só pra dar uma realçada nesse azul. Abaixo da linha d'água, eu vou estar usando esse lápis aqui. Eu não sei, gente. Eu comprei esse lápis. Qual a marca desse lápis, gente? Pelo amor de Deus. Le Bruce. Comprei na loja de R$1. Ele é fraquinho, então eu achei legal pra passar abaixo da linha d'água, tá? Então eu vou passar somente abaixo da linha d'água. E vou, ai, esfumar com um pouquinho de sombra preta. Uma leve esfumadinha. Nossa, o já muda, né, gente? Maquiagem é tudo. Eu que o digo. Né? Pelo menos um tapinha na cara. A gente muda completamente, né? A gente já muda completamente. Eu, pelo menos, pelo menos, com maquiagem, eu sou uma pessoa sem maquiagem. E eu sou outra pessoa. Tá se vendo, né? Bom, gente. Olho pronto. Ou quase pronto. Ainda falta a máscara de cílios. Eu vou vir agora com a base. Tá? Vamos lá. Eu já fiz esse lado, né? Agora eu vou aplicar só desse lado aqui. Ai, eu fechei vocês, foi? Oh, coitada aí. Tá vendo, louca? Vou aplicar em todo esse lado do rosto, tá? Eu prefiro aplicar depois, gente. Porque, pelo menos, se tiver alguma imperfeição, que obviamente vai ter lógico, eu consigo arrumar somente com a base, tá? Então, vamos lá, eu vou aplicar a base. Música... 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 Porque... Música Eu ia falar outra coisa, mas enfim Eu vou usar a minha base da Vult Que eu já falei pra vocês que é que eu usei a 04 Tá Eu aplico primeiro com a esponjinha E depois Eu dou Acabamento Com a Com o pincel Tá, eu acho que Eu prefiro finalizar Aplicar com a esponjinha E finalizar com o pincel Eu não sei, eu acho que Eu acho que fica mais bonito Na minha pele fica mais bonito Entendeu? Tá, eu acho que eu vou usar o pincel Agora Vou Finalizar Com a máscara de cílios Uma coisa que eu estou acostumada a usar é essa daqui Da Dylos É a Extra longo Tá Extra longo E curvado Essa daqui que eu gosto de usar Tá Vamos lá Ah, esqueci de retocar a sombrancelha Já retoco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que você faz? Gabi, não baixa seu like, né? Eu não consigo. Baixa. Não. Gabi e seus vídeos. Nada que não possa ser consertado. Vamos lá. Prontinho, deu pra dar uma, né? Deu pra dar uma disfarçada na borrada que eu dei com o... É... Como é que fala? Com... A máscara de cílios. Agora eu vou só dar uma corrigida por cima, que a minha sobrancelha não tá feita, gente. É uma vergonha isso, mas eu ainda não tive tempo de parar pra arrumar minhas sobrancelhas. Eu juro que depois dessa de hoje eu vou parar pra arrumar minhas sobrancelhas. Então eu vou dar só uma corrigida, tá? Só por dentro mesmo. Só pra dar uma... Uma corrigida, né? Nela por dentro, que ela não tá feita. Né? Eu uso esse... O quarteto de sombras da Dyrus é aquele que tem o... A sombra mais escurinha. Só pra dar uma... Uma escurecimento, né mesmo? Ó, tá vendo? Tá? O batom que eu vou usar... Não bate. É esse aqui da Verídica, tá? É a cor 64 da Verídica. Esse aqui, ó. Ele é bem nude, tá? Ele é bem nude. Eu comprei ele esses dias. Ele não tem nem muita cor, ó. Né? Mas... Ele é bem cor de boca mesmo, gente. Mas como o olho tá muito, né? É... Então, eu acho que ficaria legal um vermelho também. Mas hoje... Eu quero... Deixar a boquinha mais discreta. É... Nada de vermelho hoje. É... Ah, ele é bonito sim, gente. Ó. Vou tirar as coisas daqui. Vou chegar mais perto, ó. Ele é bonito. Não é feio, não. Tá vendo? Ah, gente. É isso aí. Né? Aí solta os cabelão. Bota as rouponas. Linda, maravilhosa. Se você for sair... O que vocês acharam? Hum. Dos maiores não tá tão ruim, não, vai? Dá pra sair bonitinho, né? Ahahahah. Então é isso daí, meninas. Essa foi uma brincadeira aí, né? Um... Não é tutorial. Não tô ensinando ninguém a me maquiar. Longe de mim. Você é louca? Fazer isso. Só sentei aqui pra brincar com as minhas maquiagens. E resolvi gravar um pouquinho pra vocês. Mostrar um pouquinho pra vocês. Né? Pra variar um pouco aí os vídeos no canal. Né? E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe. Clique em gostei. Tá ajudando a divulgação do canal aí, do vídeo. Né? Compartilha aí nas suas redes sociais. Se não é inscrito, eu vou fazer uma postagem no blog, gente. E... Não por tutorial, tá? Por... Por... É... Fazer tutorial. Mas eu vou ter que fazer uma postagem mostrando as fotos. E deixando lá os produtos que eu usei. Tá? Que eu sei que vocês gostam de saber, né? Quais são os produtos aí que... Que o pessoal tá usando. Os produtos que são bons aí. Né? E eu vou deixar lá, né? Tudo no blog certinho lá. Quais foram os produtos que eu usei nessa maquiagem. Então eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Né? Tirar o cabelo, ó. Tá vendo? Parece que essa daqui precisa esfumar mais um pouquinho. Eu vou dar um, né? Uma esfumadinha melhor. Né? Melhorar um pouquinho. Né? Mas não mais é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.